Tô no paraíso, viva sol e verão, linda comigo Viva, chega de amor, vamos marriar Viva sol e verão, linda comigo Viva toda paixão, quero te deixar Entre a lagoa e o mar, e a pré do amor, e a ponta do madeiro E desenhado no chão, lá no chapadão, nosso coração Tô no paraíso, viva sol e verão, linda comigo Viva, chega de cor, vamos marriar Viva sol e verão, linda comigo Viva toda paixão, quero te deixar Viva, 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 viva Viva, 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 viva